Chegou a nova versão do Sebrutius! Espero que tenham gostado desse novo redesign e fiquem ligados no canal para mais novidades! Tá bom né? É claro que eu não ia falar só isso e vamos aproveitar para trazer mais algumas informações interessantes. Aqui é o canal do Dr. Nell trazendo todas as novidades de bug decks. Já deixa um hype, um like e segue o canal. Estamos falando do Sebrutius que acabou de ser apresentado no Novi Bugs nº 6. Você pode conferir os demais Novi Bugs aqui no canal. Agora eu vou fazer uma análise completa do que sabemos sobre ele. Esse bugmon é o nº 123 da Dex, com tipagem sonoro puro e aqui aproveitamos para falar do primeiro bugmon somente sonoro. Já tivemos a apresentação do Zirigdum que também é tipo sonoro e vemos algo em comum entre eles. O poder deles de fazer som tem dois efeitos. Um de diversão que faz com que as pessoas gostem de entrar no ritmo e traz animação. Mas também pode causar problemas, como por exemplo o Zirigdum, fazendo com que as autoridades se preocupassem com o fato de que os moradores tenham ficado descontrolados e tenham suas vidas atrapalhadas pelo ritmo de festa. Agora temos o Sebrutius que é descrito como colega de quarto do seu vizinho de cima. Isso significa que eles podem estar do lado de bons treinadores trazendo alegria, mas também podem estar ao lado de vilões. E sim, o Sebrutius será um dos bugmons dos vilões em Bagdex, junto com sua evolução o Diggin. Já temos a primeira evidência de que o Diggin estaria ao lado da equipe Carreta no vídeo do trailer da campanha de financiamento. Dá só uma olhada. Mas agora o Sebrutius também está na equipe Carreta, e uma prova disso é que ele aparece na atualização da página. A página do financiamento justamente na meta 5, que é da Carreta Sem Fim. Já com a silhueta dos novos redesigns do Sebrutius e do Diggin, a equipe Carreta tem o nome inspirado na carreta Furacão, que é justamente uma carreta de som. Então provavelmente teremos muitas coisas envolvendo barulho no que envolve a equipe Carreta. Estamos aguardando a atualização das informações no aplicativo Minha Bagdex. Originalmente ele era o 122 na Dex, e tinha também a tipagem sintética. A descrição dele era a seguinte. Sebrutius, o baguimão sonoro. É um baguimão barulhento capaz de reproduzir qualquer tipo de som ou música que assimila ao seu redor. Usa seus alto-falantes para gerar ataques de ondas sonoras. Mas agora vamos mais a fundo descobrir de onde surgiu o Sebrutius. A MC Loma, de Pernambuco, criou o Sebrutius a partir da frase The Bluetooth Device, só que naquele sotaque chinês que vem nos aparelhos. O design do Sebrutius é baseado nas caixinhas de som portáteis. e ele possui duas evoluções, o Dig Jim número 124, que é sonoro e metálico, e a versão regional do Nordeste, Percutum 125, que é sonoro e místico. O Percutum seria originalmente a evolução do Tantum, mas este baguimão foi retirado da Dex antes mesmo de ser apresentado ao público. Realizar aliança com o Sebrutus será importante para o avanço no jogo. O tipo sonoro tem originalmente fraqueza contra aquático e cósmico, não sei por que o tipo aquático, uma vez que boa parte dos animais aquáticos se orientam melhor pelo som. Já o tipo cósmico, eles podem usar a comunicação telepática, além de que o som não se propaga no espaço. Acredito que o tipo cósmico continue tendo resistência contra sonoros, e que mental e noturno continue tendo fraqueza contra eles. Mental porque o som justamente prejudica a concentração, e noturno porque os caçadores noturnos utilizam mais o som para se orientarem. Possui a habilidade onda de som. Ele pode ajudar no endgame em batalhas contra os essenciais, que tem tipagem noturna, mas terá dificuldade em avançar dos 143 em diante, que são de tipagem cósmica. Por isso provavelmente já seria interessante ter no final o Bagmon 153, que provavelmente é a série Yara, já que estamos falando de um folclórico. Além dos Sebrutus, já falamos de algumas cenas que levantam nossa suspeita sobre o envolvimento da fortuna na equipe Carreta, juntamente com a mãe do Kawan, que tem uma cena muito semelhante ao Giovanni da equipe Rocket no Pokémon. Espero que tenham gostado das informações sobre os Sebrutus, deixe seu comentário aí, e até o próximo vídeo, valeu! Tchau! Tchau!